Boa noite, família. Terminei a torta. Aqui, duas fatias já foi papada. Vou mostrar como é que fica dentro a massa. Vou botar o dedo. Ela fica bem molhadinha. Fica a manteigada. Pronto, é a palavra certa. Aqui, a parte de cima. Linda e maravilhosa. Ficou uma delícia. Perfeita. Tchau. Saudades.